O grande juiz é o povo brasileiro. Se querem fazer um julgamento político do meu governo, recorram ao povo brasileiro e não ao impeachment. Se querem alterar qualquer programa, só quem tem a legitimidade do voto popular pode fazê-lo. Quem não tem, não pode. E nós não iremos permitir que isso aconteça. Espero, espero e tenho certeza, irei resistir até o fim e conto com vocês.